oi gente bom demais é um prazer estar na capa do show aqui é um prazer todo meu olha quem chegou aqui gente Janine Oficial 542 é um amigão que prazer moço Janine Oficial 542 é, sou amigo do mais do miolo soco e eu falo quem quiser ser meu amigo também é um prazer dele e prazer meu também é isso ai galera eu trouxe um presente pra ele aqui uma bandejinha de torreiro defumado, sou amigo do soco que maravilha eu gosto muito de torreiro um pacote de linguiça também a jato é, agora já dá pra até arrumar uma cachecinha se eles me terem torreiro mas vão comer e ficar até banana no rabino eita vamos pra lá então vamos fritar ele vamos fritar ele quem gostou deixe comentar